O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o FPR Notícias. Confira as novidades da Universidade Federal do Paraná. Estão abertas as inscrições para a décima semana do servidor da Universidade Federal do Paraná. O evento deste ano tem como tema a consciência cidadã e será realizado entre os dias 26 e 28 de outubro. As inscrições vão até o dia 16 de outubro. Os servidores da UFPR, ativos, aposentados e funcionários da FUNPAR podem retirar suas senhas para as inscrições das 8 da manhã às 5 da tarde na Progep, próximo à Reitoria. É necessário levar identidade, crachá funcional ou contra-cheque comprovando seu vínculo institucional, além da ficha de inscrição preenchida disponível no site da Reitoria. Mais informações e a programação da Semana do Servidor você encontra no site da Progep. Guilherme Oliveira para o UFPR Notícias. A violência contra a mulher fere os direitos humanos. O impacto traz consequências físicas, psicológicas e pode até causar a morte. Um problema que afeta não só a vida da vítima, mas também de toda a família. Briga de marido e mulher, o resto você já sabe. O ditado, em tom de brincadeira, esconde um dado assustador. Quase 3 quartos dos casos de violência contra a mulher acontecem em casa. Nós vemos, no caso da violência doméstica, esse homem como um membro da família, como integrante da família. Então nós atendemos ele, a princípio, como um familiar, num contexto todo. Você não pode separar ele da família, porque ele é o pai, ele é o tio, ele é o avô. Então você não pode tirar ele dali. Então você atende a família, ainda que ele seja um agressor. A punição para quem agride mulheres ficou mais severa em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Desde então, os agressores podem ser presos em flagrante ou ter a prisão preventiva decretada. E a pena máxima subiu de 1 para 3 anos. Além disso, medidas de proteção foram estipuladas, como a proibição de proximidade com a vítima. Mas para isso acontecer, é preciso que as mulheres não se calem. A mulher é educada para o sentimento, não muito com a razão, mas emoção. E ela não quer ver essa família destruída. Então ela tenta manter a família unida, de todas as formas, por causa desse vínculo emocional dela. Então ela acha que o marido vai mudar, porque ele promete isso. Ela acha que o pai vai mudar, porque muitas vezes ele não agride só ela, ele agride o filho também. E a mãe não quer ver o filho agredido. Aí ele vem, faz a promessa, eu estava nervoso, eu não vou fazer mais isso. Daí ela vai acreditando. E por conta desse vínculo emocional, dela não querer ver a família dela desfeita, filho para um lado, marido para o outro, pai para o outro, ela acaba ficando. E não é apenas a violência física que é praticada. Os xingamentos, que são as agressões emocionais, o psicológico, que muitas vezes é pior do que até um tapa, eu digo. Então essa agressão, ela é muito grave também, porque ela vai minando o emocional da mulher, ela vai minando o emocional do filho, da filha. E isso acaba trazendo transtornos psicológicos depois, que às vezes a vítima não se dá conta que ela está precisando de um tratamento terapêutico, tanto quanto o agressor também. Quando são pegos, os agressores se desculpam de maneira parecida. E quase sempre culpam a mulher pelo ato violento. Ela acabou tirando ele do sério, ele perdeu a cabeça, acabou batendo, mas que se arrependeu, não vai fazer mais isso. Então essa de regra é a justificativa deles na delegacia. Então quando a gente começar a resocializar o pensamento machista do homem, quando a gente começar a resocializar o preconceito, quando a gente começar a reeducar o homem de uma forma diferente, que a minha liberdade vai até onde começa a sua, e o direito e vice-versa, aí nós vamos poder ter uma situação diferenciada. E para isso nós precisamos de tempo, são anos para mudar uma cultura e uma educação. Como vimos na reportagem, denunciar é uma forma de combater a violência contra a mulher. Além disso, é fundamental discutir temas como aborto legal, feminismo, racismo e violência doméstica. E esse é o objetivo do Seminário Regional, Violência de Gênero, Desafios para o Campo dos Direitos Humanos, que acontece esta semana em Curitiba. E quem vai falar mais sobre o assunto é a presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná, Sandra Bazo, que está aqui hoje com a gente. Olá, Sandra. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, Sandra, como a gente viu na reportagem, o número de denúncias aumentou. Então isso significa que as mulheres estão falando mais sobre o tema, né? Qual que é a importância de discutir todos esses assuntos atualmente? A informação correta é fundamental. Isso faz com que as pessoas identifiquem as situações de violência. Porque muitas vezes ela passa despercebida, imperceptível, das próprias pessoas que são vítimas dela. E quando nós começamos a divulgar o que é orientar a população, aumenta o número de denúncias. Principalmente a mulher sabendo que ela tem a quem recorrer e que aquilo realmente é violência. Quando ela consegue identificar, ela procura ajuda. E o seminário, ele vai ser destinado para qual público? O seminário é destinado para todas as pessoas interessadas ou que atuam diretamente no enfrentamento à violência de gênero. E tem por objetivo, justamente, debater os desafios para a implementação dos direitos humanos e qual é o impacto da violência de gênero nessa implementação dos direitos humanos. É preciso passar por uma mudança de cultura, como a gente acabou vendo? Sem dúvida. Porque a violência doméstica e familiar, principalmente, ela é naturalizada. E ela gera outros tipos de violência. E todas essas outras formas de violência nós vamos debater. Desde o controle da sexualidade, o racismo, a violência na internet, que você até não mencionou, mas que é um, digamos assim, eu acho que tem de mais recente, das violências todas que a gente tem convivido, é a violência na internet, que a mulher também é a maior vítima. Então, esses temas todos serão debatidos no seminário que começa amanhã na UAB. E você poderia contar para a gente sobre os palestrantes que vão vir de fora? Sim, nós estamos com 17 palestrantes ao todo, são 17 painéis que nós vamos ter. Desde a ONU Mulheres, que faz a abertura amanhã de manhã, a Elba Nuins, que vem do Paraguai, ela é coordenadora regional do CLADEM, o CLADEM é a organização que levou o caso Maria da Penha para a OEA. Nós temos também a Rocio Vila Nueva, que vem do Peru, a Marta, a Marta Figueroa, que vem do México, e a Pilar, Maria Del Pilar, que vem da Colômbia, que é justamente a pessoa que vai tratar da violência na internet, nas redes sociais. Então, você pode falar para a gente das datas? Então, o seminário inicia amanhã, dia 15, às 8h30 o credenciamento, as inscrições agora estão fechadas pelo site, tem só no momento, só na hora lá, às 9h30 a mesa de abertura e nós vamos até às 20h da noite. Então, para se inscrever, só chegando lá mesmo? Só chegando lá. Aí, na sexta-feira, também, das 8h30 às 21h e no sábado, das 8h30 ao meio-dia. Você pode falar, as inscrições são de graça? Elas têm um custo, certo? Dependendo, a gente tem alguns diferenciais, então, é que eu teria que discriminar, talvez a gente não teria tempo. Então, só no local. Nós temos inscrições a R$50,00 para estudantes e a R$80,00 para profissionais e, dependendo da origem dessas inscrições, elas podem ser gratuitas também. Então, muito obrigada, Sandra. Obrigada a você. O curso de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui da UFPR está comemorando 22 anos com um evento no setor de Ciências Agrárias. São dois dias de homenagens e também de atividades para os estudantes. O programa pioneiro em interdisciplinaridades da Universidade Federal do Paraná teve início há 22 anos. Hoje é considerado um dos mais qualificados nos âmbitos nacional e internacional. O evento de comemoração reúne até amanhã fundadores, parceiros, professores e alunos, personagens importantes que fizeram e ainda fazem parte dessa história. Esse programa tem várias peculiaridades. Ele, na verdade, começou com um grupo sólido muito antes desses 22 anos, já trabalhando em consonância, trabalhando uma proposta coletiva, uma proposta de intercâmbio e de interação entre várias áreas da Universidade. E, claro, isso sempre traz grandes desafios, porque é muito mais fácil falar de interdisciplinaridade do que praticá-la e empreendê-la. Mas é um grupo de sucesso. Tem pesquisadores de várias áreas que continuam essa estratégia importante. São mais de 100 pós-graduandos já com suas teses defendidas. E um programa que iniciou de maneira peculiar já com o doutorado e, nos últimos três anos, incorporou um mestrado, o que também é uma peculiaridade deste programa. O encontro também traz uma homenagem para a professora Magda Zanotti, já falecida, que contribuiu para o desenvolvimento do programa desde os seus primeiros passos. Nós dedicamos, de fato, toda esta celebração para homenagear a uma de nossas professoras, que é a professora Magda Zanotti, que recentemente faleceu este ano. A professora Magda, ela era professora de uma universidade francesa, a Paris 7, mas ela era brasileira. E ela ia e vinha, entre os dois países, e aqui ela vinha, digamos, a criar coisas e a promover coisas. Uma delas foi o nosso doutorado, que ela idealizou e ela contribuiu grandíssimamente na sua criação. E ao longo de muitos anos colaborou estreitamente. Mas ela não só criou o nosso programa, ela também contribuiu a criar um programa na Universidade de Rio Grande do Sul, ela também contribuiu no governo com a questão agrária, com movimentos sociais. Então, é uma pessoa de uma variada e destacada trajetória que nós vamos lembrar e homenagear no dia de hoje aqui. A programação tem ainda dois seminários acadêmicos, seguidos de debates, com professores da Universidade Autônoma do México e da Universidade de Bordeaux, da França. Para os alunos, além do aprendizado, esta é uma oportunidade para refletir sobre suas conquistas. O Magda tem uma proposta dessa visão interdisciplinar dos fatos da vida cotidiana, das diversas áreas. Então, como eu sou da extensão rural e tenho uma experiência de 29 anos, justamente olhando as propostas de pós-graduação, o MAD e por também intermédio de outros colegas que já tinham feito doutorado aqui, foi o que mais me cativou com a proposta de olhar os fatos do rural, no caso meu como engenheira agrônoma, do rural a partir dessa visão interdisciplinar do estudo, das teorias. Então, essa proposta que foi o que mais me cativou e com certeza isso enriquece a academia, enriquece os profissionais que depois voltam a campo ou que estão a campo no trabalho do dia a dia para poder realmente avançar e contribuir para a sociedade. Isso que é mais importante, né? Dar a resposta da academia para as necessidades dos nossos cidadãos. Nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, o Campus da Reitoria recebe a primeira discussão pública sobre a Base Nacional Comum Curricular, um projeto elaborado pelo Ministério da Educação. O objetivo é estabelecer os conteúdos curriculares a serem aplicados igualmente em todas as escolas de educação básica do país. O evento é uma iniciativa dos setores de educação, ciências biológicas, exatas, humanas e litoral e é destinado aos agentes educacionais. Os debates estão marcados para as nove da manhã e às sete da noite. A entrada é franca. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Não esqueça, você pode rever estas reportagens e outros programas da UFPR TV no nosso site. Nós estamos também nas redes sociais, então curta a gente lá no Facebook e no YouTube. Eu te vejo na sexta-feira. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti